Inspiração dos meus sonhos Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer Que parece que na hora eu não vou aguentar Pois sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse? Joga a mão pra cima, correndo diz Pensa em mim e o quê? Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem falar que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sobre o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria e tiro o pé do chão Goiânia, pensa em mim Mais uma vez, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra bem que juntos estamos em te falar Mais uma vez que te amo Quem gostou Joga a mão pra cima e faz barulho Goiânia 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 Goiânia